E Jesus, Ele bate na porta, diferente do inimigo das nossas vidas, Ele não bate, Ele simplesmente arromba. A Bíblia diz que Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com a mudança. Então nesse versículo hoje Deus fala conosco dessa forma, ação, reação, promessa. Ação de Jesus, eis que estou à porta e bato. A reação hoje vai ficar contigo, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aí Ele faz uma promessa, eu entro, eu entrarei. Jesus hoje te trouxe aqui, porque Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar na tua família, Ele quer entrar no teu casamento, Ele quer entrar no ambiente que você trabalha, Ele quer estar contigo todos os dias, 24 horas por dia. E se você crer nisso, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Jesus é educado, alguém já bateu na sua porta e disse, ô fulano, aí de repente você diz, entra, porque você já conheceu a voz do fulano. Como é bom conhecer a voz de um amigo, né, que lá na rua bate palma, ô fulano, você tem casa? Tô cíciclano, entra na minha casa. Será que eu ainda estou conhecendo a voz de Jesus? Será que eu ainda estou lembrando a voz de Jesus? Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, mas se fechar a porta, eu não entro. Talvez eu vou bater no outro dia, mas talvez a oportunidade não volta. Existem algumas coisas que não voltam, palavra, tempo e oportunidade. Nem sempre Jesus vai bater na porta. Às vezes a oportunidade vem, e a oportunidade, ela vai, mas às vezes ela não volta mais. Mas hoje Jesus te trouxe aqui com uma única oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Jesus quer agir na tua vida. Mas Ele só vai agir se você for educado. Deixar Jesus entrar. Dizendo, Jesus, faz morada aqui, ó. Faz morada na minha vida. Porque quando eu deixo Jesus entrar, pastor Carlinhos, Jesus faz uma promessa para mim. Que promessa é essa, pastor Adriano? Eis que estou convosco. Coisa linda. Todos os dias. Até quando Jesus? Até a consumação dos séculos. Isso o que que é? É o amor de Jesus sobre a nossa vida. Olha a educação de Jesus. Eis que estou à porta. E eu estou batendo, estou agindo. Tem ação. Se você ouvir a minha voz, quiser deixar entrar, aí você abre. Aí eu entro. Eu quero pregar nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. O que acontece com a vida de alguém quando Jesus entra? Qual o resultado da entrada de Jesus na nossa vida? Qual o resultado da entrada de Jesus no nosso coração? Qual é o resultado da entrada de Jesus na nossa casa? Primeiro, eu entendo com a Bíblia Sagrada, que quando Jesus entra, Ele traz a vida. Muitas pessoas simplesmente existem, mas nem todas têm vida. Muitas pessoas andam, respiram, mas não vivem. Mas onde Jesus entra, Ele traz a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dinheiro não traz vida. Casa na praia não traz vida. O que traz vida é ter Jesus. Eu trabalhava numa empresa antes de sair para a obra, em 2003. O patrão tinha seis empresas, é, pensa num homem rico. E toda segunda-feira ele chegava atormentado no escritório. Ele batia na porta do escritório e dizia, entra. Ele entrava, aí eu falava, você precisa de uma coisa? Não, deixa eu aqui. Fica trabalhando, só deixa eu olhar para ti. Porque quando eu olho para ti, tu me traz vida. Tu me traz algo diferente. Isso o que é? É ter vida. Jesus, Ele nos prometeu vida. E aonde Jesus entra, irmão? Ele traz para nós a vida. Dependente daquilo que eu tenho. Se eu moro de aluguel, se eu estou desempregado, se eu não tenho uma boa casa, se eu não tenho um bom cargo. Jesus não olha as minhas condições financeiras. O que Ele quer para dar para nós é uma vida. E uma vida abundante. Aonde Jesus entra, Ele traz a vida. Porque Jesus, Ele é a vida. Certa feita, um amigo de Jesus chamado Lázaro fica enfermo. Mandem chamar Jesus. Eles mandam WhatsApp para Jesus. E Jesus não responde. Não tem aquele WhatsApp que você manda e você fica olhando toda hora. Será que leu? Será que não leu? Não ficou azulzinho, né? Aí tem uns que botam aquela opção de não ficar azulzinho. Aí a gente fica mais atribulado ainda. Será que leu? Será que não leu? Será que não leu? E eles mandaram WhatsApp para Jesus. Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo. E Jesus não responde. E depois de alguns dias Jesus volta. E quando Jesus volta, Lázaro estava morto. Aí falaram para Jesus durante o caminho. Jesus, o teu amigo Lázaro, aquele que tu ama, aquele lá de Betânia, o irmão de Marta, o irmão de Maria, está morto. E Jesus olha para ele e diz. Não, o meu amigo Lázaro, ele dorme. Mas eu vou ressuscitá-lo. Jesus chega em Betânia. Lá vem Maria. Lá vem Maria. Ansiosa. Lá vem Maria. Atribulada. Lá vem Maria. Sem vida. Dizendo, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse. Mande chamar. Mande chamar Maria. Ou seja, foi Marta que foi ansiosa, né? Marta foi ansiosa. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse. Mande chamar Maria. Maria não estava ali. Maria estava em casa. A Maria estava em casa. Eu creio que Maria estava sentada e dizendo. E Marta se levantou. Marta, Jesus chegou. Vamos ao seu encontro. Vamos falar com ele. Marta, se tu quiser ir, tu vai. Eu vou ficar aqui. Porque alguns dias atrás, Jesus estava aqui na nossa casa. Eu fiquei aos seus pés. E ele disse que isso eu não iria perder. Jesus, ele vai me chamar. Jesus, hoje te chama. Jesus vai me chamar. Aí Marta chega dizendo. Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde é que está Maria? Mande chamar ela. Maria, te levanta. O mestre te chama. Maria se levanta. Talvez alguém estava ali chorando. Jesus chegou. Vai ter vida. Jesus chegou. Vai ter vida no teu casamento. Vai ter vida na tua família. Vai ter vida nos teus filhos. Vai ter vida na tua casa. Jesus vai te tornar a dar vida para você lá na tua casa. Maria foi até Jesus. Usou as mesmas palavras que a sua irmã. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só com uma pequena diferença. Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse. Aonde puseram? Vem ver, Jesus. Lá estava a pedra. Aí Jesus disse. Tirai a pedra. Jesus poderia tirar a pedra. Sim ou não? Sim. Mas Jesus sempre quer ver de nós. O nosso esforço. Jesus disse. Tirai a pedra. Quando tiraram a pedra. Quando acaba a força humana. Surge a força divina. Não tente fazer aquilo que é para Deus fazer. Tiraram a pedra. A morte e a vida. A morte de Lázaro. A vida com Jesus. Jesus se aproxima. E diz. Lázaro. Venha. Para. Fora. Lázaro. Já não sei de Abraão. De repente aquela voz ecoa. Não sei de Abraão. Lázaro. Lázaro acorda do sono. É a voz do meu amigo. É a voz do meu amigo. Quem é Lázaro? É a voz do meu amigo. É a voz de Jesus. Chegou a vida. A vida chegou hoje. Hoje Jesus está trazendo vida para o teu casamento novamente. Hoje Jesus está trazendo vida para a tua família novamente. Hoje Jesus está trazendo vida para os seus filhos novamente. Ele está batendo hoje no teu coração. Dizendo. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero dar vida. Eu quero dar vida. Lázaro. Venha para fora. Imagina o Lázaro falando. Para quem está no céu de Abraão. Vocês me esperem mais um pouco. Mas a vida está me chamando. Eu vou lá. Aí ele chegou. Saiu. Quatro dias cheirando mal. Mas onde Jesus entra. Ele traz a vida. Você pode levantar sua mão e glorificar a Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Deixar entrar. Eu vou trazer vida. Quando Jesus entra. Ele traz renovo. O local que Jesus está. É renovado. O local que Jesus está. É diferente. A casa que Jesus está. É diferente. A gente que faz bastante visita. Como pastor. A gente sabe. A casa que Jesus está. E a casa que Jesus não está. A casa que Jesus não está. É uma casa tribulada. É uma casa que um fica acusando o outro. Mas a casa que Jesus está. Irmão. É diferente. O ambiente é diferente. E aonde Jesus entra. Ele traz renovo. Renovo. A Bíblia diz que Jesus vai na casa da sogra de Pedro. Vela enferma. Aí a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 8 versículo 15. E Jesus toca na mão. A febre baixou. Ela levantou. E o serviu. A casa que Jesus entra. Ele traz renovo. Ele traz novidade. Ele traz coisas novas. Por quê? Porque Jesus entra. E onde Ele entra. Ele traz renovo. Ele traz coisas novas. Aquele que usava droga. Não usa mais. Porque Jesus entrou. Aquele que fazia as coisas erradas. Hoje não faz mais. Por quê? Porque Jesus entrou. Aquele que traia a esposa. Hoje não traz mais. Por quê? Porque Jesus entrou. Aquele que andava na rua por aí. De um lado para o outro. Bêbado. Desenganado. O que houve? Mudou. Jesus entrou. Ele renovou. Aonde Jesus entra irmão. Ele traz o renovo. Lá estava a sogra de Pedro. O homem para gostar da sogra era Pedro. Não é? A sogra é enferma. E ele convida Jesus. Jesus vamos na minha casa. A minha sogra está enferma. Aí Jesus entrou na casa. Vê a mulher. Com febre. Jesus toca. O toque de Jesus traz renovo. Quando Jesus toca. Ela se levanta. Renovada. A febre vai embora. E a Bíblia diz que ela começa a servir a Jesus. Jesus hoje quer entrar na tua vida. Jesus hoje quer entrar no teu casamento. Jesus hoje quer entrar na tua casa. Jesus hoje quer entrar no ambiente que você está. Jesus quer estar contigo 24 horas por dia. Jesus quer estar no teu local de trabalho. Jesus quer estar na tua casa. Jesus quer entrar com você hoje. Aonde você for meu irmão. Amém? Diz para o teu irmão que está ao teu lado. Está ouvindo? Não fala mais alto. Está ouvindo? Jesus está batendo. E fala para ele assim. Não é amanhã. É hoje. Aonde Jesus entra? Primeiro. Ele traz a vida. Aonde Jesus entra? Ele traz renovo. Terceiro. Aonde Jesus entra? Ele traz a paz. Ele mesmo disse. Deixo-vos a paz. A minha. Vos dou. E tem outra coisa. Não dou como o mundo a dar. A paz que Jesus nos oferece é diferente, irmão. E como é bom ter paz. Como é bom ter a paz de Jesus sobre a nossa vida. É por isso que nós olhamos nos olhos do irmão e falamos. A paz do Senhor. O ambiente que Jesus está, irmão. Tem paz. Às vezes estamos em uma situação difícil. Mas nós temos paz. Porque foi Ele que me chamou. Às vezes estamos até enfermos. Mas nós temos paz. Porque Ele. Me chamou. Porque o ambiente que Jesus está, irmão. Tem que ter paz. Ele disse. Eu deixo-vos a paz. A minha paz. Eu vos dou. Tem outra coisa. Eu não dou como esse mundo a dar. O mundo para ter paz. Precisa de droga. Precisa de noitada. Precisa de outras coisas. Eu. A minha paz. Você não precisa de nada disso, irmão. E como é bom ter paz. Como é bom vir para o culto. E sentir a presença de Deus. Como é bom vir para o culto. E emprestar o meu culto racional a Deus. Independente de quem canta. Independente de quem prega. Eu vou para o culto para sentir a presença de Deus. E quando eu venho para esse culto. Para sentir a presença de Deus. Para ter a paz de Deus. Já no hino da harpa. Já estou levantando a minha mão. Glorificando. Exaltando. Os irmãos estão cantando. O breve de Jesus virar. Vem mesmo Jesus. Vem mesmo Jesus. Aonde Jesus entra. O ambiente que Jesus entra. Irmão tem paz. Os discípulos estavam em alto mar. O vento ao contrário. Água entrando dentro do barco. O barco quase afundando. Os discípulos já estavam desesperados. Os discípulos aqui não foram inteligentes. Porque alguns capítulos atrás. Jesus estava no barco. O mar se levantou. Mas ainda bem que Jesus estava. Jesus levantou. Reprendeu o vento e o mar. Agora Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Vocês entrem no barco e atravessam para o outro lado. Se fosse eu. Eu dizia. Jesus eu não vou. Por que? A outra vez se não fosse você que saia lá no barco. Nós estava tudo mortos. Jesus eu não vou. Mas eles foram. Entraram no barco. E Jesus lá no monte. Observando. Jesus está te observando faz tempo. Jesus está de olho em ti faz tempo. O discípulo lá. E Jesus lá no monte. Observando. De repente três horas da manhã. Na quarta vigília da noite. O mar se enfurece. As ondas se levantam. Começa a entrar dentro do barco. O barco começa a afundar. Aí Jesus vai andando por cima das águas. Não tinha helicóptero. Não tinha jet ski. Não tinha lanche. Lá vai Jesus andando por cima das águas. Alguns discípulos ficaram. Aterrorizados. Atormentados. Será que é um fantasma? Aí Pedro aquele mais afoito. Jesus se é tu mesmo. Manda eu ir contigo por cima das águas. E Jesus disse. Vem Pedro. Jesus é tremendo né. Vem Pedro. Tu quer andar sobre as águas? Vem. Pedro desce do barco. Anda sobre as águas. Aí quando ele sente o vento forte. Começa a afundar. Pedro era pescador. Ele sabia nadar. Ele poderia voltar para o barco nadando. Não. Jesus eu dependo agora de ti. Me socorre. Jesus pega a mão de Pedro. Ambos vão para o barco. E o mar. Tem aquele hino que a gente cantava. O vento balançou. Meu barco em alto mar. O vento sempre vai balançar. Mas se Jesus estiver no barco irmão. Tu vai chegar lá no outro lado. O vento balançando. O barco quase afundando. E Jesus ali. Aonde Jesus entra irmão. Aonde Jesus entra irmão. Ele traz a paz. Jesus nós vamos afundar. Será que nós vamos morrer? Jesus vai lá. Levanta a sua mão. Não faz campanha de oração. Não grita. A calma. Te vento. O vento. Aquieta-te. Marca. E seguiu uma grande bonança. E eles chegaram lá no outro lado. Porque o ambiente que Jesus entra. Ele tem. Ele dá paz. Talvez você está procurando a paz e ainda não encontrou. Talvez na tua casa você não está encontrando paz. Talvez lá no teu serviço você não está encontrando paz. Talvez você está aflito. Talvez você está angustiado. Talvez você está atribulado. Mas hoje deixa Jesus entrar. Jesus quer dar paz no teu casamento. Jesus quer dar paz na tua casa. Jesus quer dar paz no ambiente do teu trabalho. Mas você tem que deixar Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Ação. Se alguém ouvir a minha voz. Abrir a porta. Deixe comigo. Eu entro. É Jesus que diz. E aonde Jesus entra. A tristeza vai embora. Ou glória. Não tem como irmão. Jesus está e você é triste. Não. Aonde Jesus está. A tristeza vai embora. Aonde Jesus está. Alegria chega. Alegria chega. Alegria chega. Porque Jesus está. Certa feita Jesus estava. No meio da multidão. E alguém chegou para Jesus dizendo. Jesus. Um homem por nome de Jairo. A minha filha está em casa. Terrivelmente. Atormentado. Ela está morta. Moribunda. Jesus olhou para Jairo e disse. Jairo. Eu vou na tua casa. Eu imagino Jesus abraçando Jairo aqui pelo cangote. Tu me convidou. Agora eu vou. Lá vai os dois. A multidão estava apertando. Olha só que luta de Jairo. A filha morta. Já estava lá chorando. E comendando o enterro. Uma mulher. De fluxo de sangue. Chega. Toma o milagre. Jesus para para atender aquela mulher. E Jairo ali. Com Jesus abraçado. Aí alguém chega para Jairo. Dizendo Jairo. Não importunes o mestre. A tua filha já está morta. A tua filha já morreu. Aí Jesus. Dá uma olhadinha para Jairo abraçado. Meu amigo. Não temas. Crê. Somente. Ou seja. Eu não estou aqui. Tu não me convidou para eu entrar. Na tua casa. Tu não me convidou para eu ir hoje. Na tua casa. Eu não estou indo na tua casa. Tá. Então vamos. Jesus chega. Aquela alvoroço. Aquela tristeza. Todo mundo chorando. Morreu a menina. Doze anos. Olha que futuro tinha. Doze anos. Aí Jesus manda todo mundo sair. Porque onde Jesus chega. Irmão. A tristeza tem que ir embora. Jesus lhe dá uma ordem. Manda sair todo mundo. Deixa só a menina morta e a mãe dela. Saíram todo mundo. Aí onde a tristeza sai. Alegria chega. Jesus entrou. Jesus entrou. Nós atendemos. Nós atendemos uma igreja que uma irmã aceitou Jesus. Essa mulher tinha motivo para ser triste. Olha só. O pai dela se suicidou-se. O marido dela se suicidou-se. O filho mais velho tirou a sua vida. Ela tinha uma filha especial de cama. Desde o seu primeiro dia de vida. Ela já estava há 27 anos. Mulher triste. Mas Jesus entrou. Hoje ainda serve a Jesus com alegria. Porque aonde Jesus entra. A tristeza tem que ir embora irmão. Porque Jesus lhe dá alegria. Nós atendemos uma igreja que tinha uma irmã por nome de Zuma. Foi cometida por câncer. Fazia quimioterapia, radioterapia. O médico desenganou. Ela foi para casa. Porque não tinha mais jeito para ela. E nós íamos no quarto. Ela já estava exalando e cheira o mal. Não tem quando tu quer levar uma palavra de conforto. E tu sai confortado daquela visita. Você já foi numa casa assim. Tentar levar uma palavra de conforto. De repente você é confortado pela aquela pessoa. Porque aquela pessoa está em alegria. Ela com o seu semblante. Já não podia mais andar. Não podia mais mover o braço. E nós dizia irmã Zuma. Como é que você está? Ela dizia. Pastor Adriana é mancida. Jesus é tão bom. Jesus ele é tão maravilhoso. Se ele permitiu ele câncer. Ele sabe. Se ele quiser me curar. Eis-me aqui. Mas se ele não me quiser curar. Ele está lá me esperando. Eu trancava os meus olhos para não chorar naquele momento. Mas eu via que ela tinha paz. Eu via que ela tinha alegria. Por quê? Porque Jesus estava ali. E aonde Jesus está irmão. A tristeza vai embora. E a alegria chega. Você pode levantar sua mão e glorificar a ele. Jesus entra. Manda todo mundo sair. Você sai. Você que só está chorando. Você que só está reclamando irmão. Tem pessoa que a gente tem que mandar para. Parece que eu estou de sino né. Tem pessoa que a gente tem que mandar para fora de casa. Para fora da nossa casa. Pessoa que vem reclamar. Pessoa que vem murmurar. Pessoa que vem falar mal dos outros. Tira isso para fora. Manda para fora da tua casa. Isso é modição para dentro da tua casa. Voltando para domingo. Voltando para o cu de domingo. Deixamos o texto. Jesus manda todo mundo sair. Quando todo mundo saiu. Ainda chorando lá. Lá na porta né. Aí talvez eles estavam cantando. Está chorando por quê? Se você tem um Deus. Lá vai Jesus. Entra. Aí Jesus na porta. Ele diz. Aí a Bíblia diz que entra três homens. Pedro. Tiago. E João. Pedro. Conhecido como apóstolo da palavra. Quando entra a palavra na tua casa. Ô glória. Aí entra João. Apóstolo do amor. Aí entrou o amor. Aí entrou o Tiago. A oração. Aí entrou o Tiago. Aí quando entra a palavra amor e oração. Jesus entra. Jesus entrou. Onde é que essa menina está aqui? Jesus. Jesus vai até a menina. Talita. Menina. A ti. Te digo. Levanta. E anda. Ela abre os olhos. Jesus pega na mão. Ô mãe. Ainda está chorando? Não estou Jesus. Porque tu já está aqui. Não estou mais triste Jesus. Tu está aqui? Ela está viva. Dá de comer para ela. Onde Jesus entra irmão. A tristeza vai embora. A alegria que Jesus nos dá irmão. É muito além de dinheiro. É muito além dos bens materiais. A alegria que Jesus nos dá irmão. Vai muito além das coisas aqui terrena. Por isso que Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas. Vus serão acrescentadas. E Deus criou primeiro os céus. E a terra. Então primeiro é o céu. O que nos deve trazer alegria irmão. É o céu. Quando estiver triste. Pensa no céu. Quando a tristeza que é chegar até a tua vida. Lembre-se do céu. Rua de ouro. Mura de jaspe cristais. Uma casa preparada pelo próprio Jesus. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Abrir a porta. Eu entro. Jesus hoje está batendo. E agora eu encerro. Aonde Jesus entra. Ele muda a história. Nós não éramos para estar aqui. Mas Jesus entrou. E mudou a minha história. Diz para o teu irmão. Jesus mudou a tua história. Jesus já mudou a tua história. Por isso que você está aqui. Porque Jesus entrou. E aonde Jesus entra. Ele muda a história. Eu quando pastoreava a igreja do bairro Mineração em Sara. Teve um rapaz que se converteu por nome de Jefferson. Ele se converteu no presídio. Ele era. Aí ele ficou na condicional. Saiu da cadeia. E procurou eu num culto. Dizendo o pastor. Eu sou um ex-presidiário. Estou cumprindo a minha pena na condicional. E eu aceitei Jesus lá no presídio. Eu quero congregar aqui com você. Amém irmão. Deus vai te abençoar. Vamos orar. Pastor estou desempregado. Eu preciso de trabalho assim. Vamos orar. Deus vai abrir a porta de emprego. Aí ele conseguiu uma porta de emprego. Aí ele conseguiu lá. Pensa no emprego bom. Plano de saúde. Tudo para ele. Uma multinacional. Aí um dia ele chegou lá em casa. Dizendo. Pastor. Eu fui pegar os documentos. Mas deu ruim. Quando ele falou assim. Por que Jeff? Eu peguei meu atestado de boa conduta. A empresa não aceitou. Sou um ex-presidiário. Aí ele assim para mim. Pastor. Você conhece um advogado? Eu falei. Claro que eu conheço um advogado. E é bom. É. Conhece. Conhece pastor. Conheço um advogado. E ele é do bom. Nós estávamos em campanha de oração. Uma quinta-feira. Eu falei. Aí ele disse. O pastor. Podemos falar com ele assim. Podemos. Sexta-feira. Dez horas da igreja. Dez horas da noite. Na frente da igreja. Nós vamos falar com o advogado. Então tá pastor. Eu cheguei dez para zero. Ele já estava na porta. Pastor. Vamos falar com o advogado. Falei. Vamos. Abri a porta da igreja. Aí ele olhou assim para mim. Ele vai vir na igreja. Não. Ele já está na igreja. Vamos entrar. Fui lá no púlpito. Sentei. Vamos morar agora. Vamos falar com o advogado. Tá pastor. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele não entrou na tua vida. Eu dou. Então ele quer mudar a tua história. Aí eu orei. Uma hora ele orou meia hora. Porque é novo convertido. Aí eu dobrei meu joelho. Aí eu orei por ele no final. Às vezes a gente tem que ser meio doido, né? Aí eu orei por ele. Senhor. Tá aqui o Jefferson. Ele te aceitou como lá. Lá no presídio, Senhor. Mas tu quer mudar a história de vida dele. Faz um milagre na vida dele. Amém? Aí eu olhei para ele. Ô Jefferson. Vai segunda-feira de novo no fórum. E tira de novo o atestado de boa conduta. Então tá, pastor. Eu vou. Mas já. Deu ruim, pastor. Não. Vai de novo. Irmão, prepara para dar uma glória. Deus bonito quando tomo água aqui. Eu morava em cima de uma agriapecuária. Meio dia. Lá vem o Jefferson com o papel na mão. Pastor. Desce aqui. Eu falei assim. Ai, Jesus. O que é agora? Pastor. Pastor. Desce aqui. Passou ligeiro. Eu falei. Não, irmão. A distância é a mesma. Sobe. Sobe. Vem cá. Aí ele subiu. Pastor. Tá aqui, ó. Tá preparado para dar uma glória bem bonita, hein? Aí ele olhou para mim. Aí eu falei. O que é que houve? Não. Eu fui no fórum de novo, como o senhor mandou. Eu falei. Não. Foi o advogado. E a mulher olhou para mim. Tem que pagar uma taxa. Eu já paguei a taxa. Mas não vem sexta-feira. Não. Eu quero pegar de novo. Então tá. Aí ela pegou. Tirou lá. Pegou o CPF dele. Botou. Aí estava em letras garrafais. Negrito. Dizendo assim, ó. Nada. Consta. Para dar uma glória a Deus. Me preparei tão bonito para falar isso. Letras garrafais. E negrito. Estava escrito assim, ó. Nada. Consta. Eu olhei para ele. Hã? Eu não falei que o advogado é bom. Eu não falei que o advogado é bom. Jesus entrou. Ele tá mudando a tua história. Obrigado, pastor. Aí ele saiu. Eu falei assim, ó. Vai ligeiro, hein. Vai ligeiro. Pode voltar. Foi lá. Pegou o emprego. Começou a trabalhar. Quando Jesus quer mudar a história. Ele muda por completo, irmão. Aí o prefeito fez uns apartamentos lá. Aí ele se inscreveu. Começou lá em 30 anos para pagar. Aí o prefeito, na inauguração do apartamento, disse. Nós vamos sortear um apartamento. E quem for o sorteado vai ser isento das prestações dos 30 anos. Sabe quem ganhou? Sabe quem foi sorteado? O Jefferson. Aonde Jesus entra, irmão, ele muda a história. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nem um peixinho. Cansado, frustrado. Aí Jesus entrou. Jesus entrou no barco de Pedro e disse. Pedro, tem alguma peixe aí, Pedro? Não tem, Senhor. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Lancei a rede para cá. Lancei a rede para lá. Lancei a rede para cá. Lancei a rede para cá. Amanheceu, eu voltei para a praia. Não peguei nada. Mas da onde Jesus entra, ele muda a história. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro vai ao mar alto e lança a rede. Pedro foi ao mar alto e pegou a rede. O Carlinho é pescador, né? Eu nunca pesquei. Parece que a tarrafa fica mais pesada, né? Ué. De manhã não dá peixe. Peixe é de noite. Peixe é de madrugada. De manhã cedo o peixinho. Jesus no barco. Pedro, eu estou mudando a tua história. Eu estou mudando a tua vida. Aí Pedro começa a puxar. E aonde Jesus entra, irmão, não é apenas dar a nossa história mudada. Quem está ao nosso lado? Pedro dá a rede para os outros e se levanta o barco. Para os outros, o barquinho. Ê! Aqui tem peixe para todo mundo. Jesus está mudando a minha história. Aí Jesus olha para ele e diz, a partir de agora, não vai ser mais pescador de peixe. Tu vai ser pescador de almas. Estou mudando a tua vida. Estou mudando a tua história. Estou mudando o teu destino. Estou mudando a tua vida porque eu entrei. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro. Vamos estar em pé no nome de Jesus? O conjunto vai estar louvando a Deus. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por tua família. Jesus, hoje Ele está batendo a porta da tua vida. Batendo a porta do teu coração. Eu quero ter o privilégio de orar por tua família. Enquanto o conjunto louva a Deus. Sai do teu lugar, vem cá na frente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Falta sete minutinhos para eu entregar o microfone para o pastor Carlinhos. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por tua vida. Eu gostaria de orar por tua casa. Eu gostaria de orar pelo teu emprego. Eu gostaria de orar. Jesus, hoje está batendo na porta. Aí você faz o que você quiser. Se você quiser deixar Jesus entrar, Ele entra. Se você não quiser, Jesus, Ele não entra. Conjunto louvando o nome do Senhor. Fecha teus olhos. Enquanto o conjunto canta. Eu preciso de um milagre. Saia do teu lugar, vem cá na frente. Abandará, abaixandará. Eu somo a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Aleluia. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra remover. Depois de quatro dias, ele me reviver. Aleluia. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha perna. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita a mim. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me engues pra vencer. Senhor de tudo em mim. Te ouço a tua voz. Me chamando pra viver. Uma história de poder. Deus. Deus. Que me engues pra vencer. O Filho de Deus. Que me engues pra vencer. Me chama pelo nome. O Filho de Deus. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora Desse fim da vida Totalmente não Mas hoje Jesus está batendo a porta do meu coração Hoje Jesus quer entrar Eu não estou falando para você mudar de placa de igreja Não, 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 não Eu estou falando hoje para você abrir o teu coração e dizer Jesus, pode entrar Entra na minha vida Onde é que está você hoje que quer entregar a tua vida para Deus? Dizer, pastor Adriano, até hoje eu andei sozinho Mas a partir de agora eu quero deixar Jesus entrar na minha vida Se você está aqui, levanta a sua mão Eu quero ter o prazer de orar por você Amém? Tem um jovem aqui dizendo Tem um jovem aqui dizendo Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida Onde é que está a segunda pessoa hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Será que temos a segunda pessoa? A Bíblia diz que tem festa no céu Quando alguém aceita Jesus Não tem festa quando alguém é curado Não, 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 não Tem festa, não Tem festa no céu quando alguém se arrepende E aceita Jesus como Salvador Será que temos a segunda pessoa? Que ouviu a palavra Que Jesus hoje está batendo no coração Dizendo Jesus, entra aqui Amém? Vamos orar então por esse jovem Antes de orar Querido, olha para mim aqui Olha aqui, vem cá Jesus hoje manda te dizer Eu hoje trabalho na tua vida naquela questão e tu sabe Hoje eu renovo as tuas vidas e transformo esse culto Uma divisão de água sobre a tua vida Estou entrando, mudando a tua história E muitos vão olhar para ti e vão dizer Ele mudou Ele está transformado O que houve? Foi eu que entrei na tua vida Assim diz o Senhor Para você nessa noite Levanta tua mão para o céu Fecha teus olhos Nosso Deus, nosso Pai No nome de Jesus Senhor, nós aqui estamos na tua casa Nós aqui estamos na tua presença Muito obrigado Pai Porque nós aqui estamos uma vez mais na tua igreja Abençoa teu servo, pastor Carlinho da sua esposa, Senhor Abençoa os teus filhos que aqui congregam Abençoa os conjuntos Abençoa os obreiros Abençoa tua igreja de uma forma geral, Senhor E especial esse jovem que está diante do teu altar Te aceitando como salvador Tu tem falado com muitas vidas essa noite Tu tem falado com muitas vidas essa noite, Senhor E nós sabemos que tu está entrando em vidas Tu está entrando em coração Tu está entrando em casamento Tu está entrando nessa casa Pai, no nome de Jesus Que o teu milagre se cumpra nessa vida Que o teu milagre se cumpra nessa casa Essa é a minha oração No nome de Jesus E quem crê, diga amém Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me encerrar Se o medo me encerrar Ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Amém Amém Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos Que Deus abençoe o Moênio aí com a sua equipe Todos os nossos visitantes Terça-feira temos culto, quinta Domingo que vem o nosso grande culto de Santa Ceia Queremos convidar você para estar conosco Também já vamos rapidamente aqui fazer oração Pelos nossos aniversariantes da semana Queremos chamar aqui o Juninho Nosso auxiliar de trabalho Uma benção de Deus está aí Completando mais um ano de vida Irmã Ângela Mais alguém que está de aniversário Que nós não oramos Pode chegar aqui na frente Nós vamos fazer esse ano Irmão Nós vamos fazer uma festa Abençoada para os nossos aniversariantes Nós vamos programando aí Fizemos uma de seis meses Depois nós fizemos uma Na virada do ano Só que na virada do ano Aí não é todo mundo Então nós vamos fazer uma Uma grande em novembro Para todos no aniversário do ano Você vai comprar torta para todo mundo Já que não convido o pastor Nós vamos doar torta para vocês Vai ser benção de Deus Amém? Glória a Deus Só para a questão de formação Para os irmãos O setor de Vila Zulema Quem está assumindo A partir de quinta-feira É o presbítero irmão Wagner Ele vai ser voluntário Da obra do Senhor O pastor Roberto chamou ele O pastor Jonas Que está no Vila Zulema Vai assumir o Salete O presbítero irmão Elto Ele vai deixar de atender o setor Devido a sua enfermidade E quem estará assumindo O Santo Antônio O presbítero irmão Fernando Só para os irmãos Ficarem informados aí Com essas mudanças De setores Vamos orar aí Pelos nossos aniversariados Queremos convidar aqui O presbítero irmão Rogério Para fazer essa última oração E depois eu estarei dando assim A benção apostólica E depois os obreiros Fiquem aqui Que tem algo aqui Para nós conversarmos aqui O irmão Juninho vai estar Falando depois Junto com nossos obreiros aqui Paz do Senhor Meus irmãos Amado Deus E soberano Pai Diante do teu altar Estão os teus servos Teus filhos Que estão de aniversário Grande é A alegria Senhor Destas famílias Ao qual os seus entes Completam mais um ano de vida Na tua casa Envolvido No teu trabalho Na tua obra Nós agradecemos Ricamente E poderosamente Que as ricas E poderosas Bençãos de Deus Caiam Desçam Sobre os lares As vidas De cada um deles Que estão de aniversário Pelo poder do nome de Jesus E que toda a igreja Diga amém Parabéns 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 pra você Nesta data Delícia Muitas felicidades Muitos anos Delícia Que o Senhor Te abençoe Este é nosso coração Que te dê Muitas bênçãos Neste lado De glória Amém As nossas crianças ali Tem pratinho de bolo Irmãos Pra você Especialmente pra você Mas você vai pagar Cinco reais Pra ajudar o departamento infantil Amém Levante a sua mão pra cá Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam com todos Ó Digam Chamados para Se Deus é por nós Não saia daqui Sem abraçar Três irmãos E dizer pra ele Tenha uma boa semana Em nome de Jesus Amém